Por favor, não me chamem daquele nome. Tá bom. Então, Pete. Vou dizer uma coisa, hoje vou dar um passo em direção a esse título. Amanhã, eu vou arrebentar o Tricuílian pelo título do NXT. Depois disso, eu vou quebrar a sua cara. E todos vão me chamar de bicampeão. Olha, Pete. A pior coisa que você pode fazer profissionalmente na sua carreira é se meter num combate que você não pode vencer. Porque depois você vai fazer aquela carinha que você faz que não me entende. O que aconteceu? Eu recebi a surra da minha vida. O que aconteceu? Por que eu fiz isso? Boa sorte. Boa sorte. Nossa, surge o Shep. Buscou o porrete dele que estava com o pitão. É, o SES terminou, é? O SES terminou. Seguranças, turma do deixar disso. Não, 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 não Obrigado.